Meus amigos, meus irmãos, servos de Deus, a TVCBAD, nós estamos com aconselhamento pastoral. Um abraço aos diretores da casa, pastor Zé Werto, presidente do Conselho Administrativo, doutor Ronaldo, que é o nosso superintendente, todos que trabalham nesta obra maravilhosa que é a CPAD, e Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, pastor em todo o Brasil, conselheiro, pessoas que estão ligadas nesses nossos vídeos, que Deus abençoe você de uma forma toda especial. E eu continuo falando com vocês sobre assuntos relacionados à pandemia, nós, logicamente, deu uma amenizada alguns dias, depois da lição, eu vou estar perguntando a pandemia, não sei como, mas as coisas se agravaram, mas nós temos muitas coisas agora, muitas sensações, muitas coisas terríveis que a igreja fica deslocada, as pessoas da igreja ficam em crise, em dificuldade, para entender o que está acontecendo. Primeiro, nós temos muitas patologias que se instalaram durante a pandemia, as pessoas ficaram em ansiedade, a ansiedade não passou, ansiedade do medo, ansiedade era só o futuro, era só o momento da morte, né, tudo isso era ansiedade. Ansiedade de alguns que era só um momento de ansiedade, uma crise de ansiedade, que tornou um transtorno de ansiedade, com o tempo onde estão com o transtorno de ansiedade. Outra coisa é o estresse, e o estresse demorado gera outro tipo de patologias. O estresse é uma patologia complicada, porque vai jogar cortisol na sua corrente sanguínea e vai adoecer. Então, os pastores estressados, na pandemia, tem muitos crentes estressados, e crentes desanimados também, comedi para a igreja, ainda comedi para a igreja, e talvez não vá mais nunca. Então, a partir daí, produziu questões importantes, que eu falo também sobre questões espirituais. Mas muitas pessoas com depressão durante a pandemia. Com depressão, e a depressão se acirrou, pessoas que já tinham probabilidade, pessoas que estavam com uma pré-depressão, uma depressão mais profunda. E é bom lembrar que essas transtornos mentais também diminuem a nossa imunidade, que isso é importante lembrar. As pessoas com depressão, com ansiedade profunda, com estresse profundo, têm muito mais chance de se tornar, de ter uma crise mais forte da Covid-19. Do Covid-19. A pessoa pode ter uma crise mais forte, e esse é o problema mais complicado. A pessoa tem uma crise mais forte, ou seja, tem mais probabilidade de pegar outros vírus, como a gripe e outros, porque tem uma baixa imunidade. Com a imunidade baixa, ele pode ter outros transtornos, outras possibilidades, outras patologias, outras dificuldades. Isso tudo é muito complicado e muito sério. Então, esse é um grande problema que, vindo da pandemia para cá, são os transtornos. Que gestão está lá. Nós temos que cuidar disso tudo. Outro problema sério que veio foi os problemas familiares que se instalaram. Veja como nós precisamos ser sábios agora para lidar com esses dramas que se estabeleceram nas famílias. Gente, porque eu estou conversando com gente, brigando, porque aconteceu um fator muito interessante, um fenômeno. Que fenômeno? Pessoas que têm 20 anos de casado e nunca ficaram em casa vários dias juntos. Apenas um dia por semana. E no dia de folga, os marinas vão jogar bola, vão lavar o carro. E acabam ficando muito pouco em casa. De repente, vem um tempo que eles não têm o que fazer. Vai ficar em casa. E ficaram em casa seis meses, cinco meses. Então, alguém que está trabalhando home office, em casa, está trabalhando em casa. E esse pessoal está em casa brigando, com medo e brigando. Ou seja, há um desmonte de toda uma estrutura, um equilíbrio que se tinha antes. Havia um equilíbrio daquela forma. E o marido chega em casa e vai começar a reclamar de coisas que ele não reclamava antes. Começa a murmurar. A mulher também começa a brigar. E tem que, às vezes, pegar um fio, casas mesmo que já se foram. Algum grupo de advogados que trabalham com o direito civil, que trabalham com a separação, diz que aumentou os pedidos de separação em 144% nos primeiros três meses da pandemia. Ou seja, a questão do divórcio, da possibilidade de separação, se instalou de uma forma terrível. De uma forma forte. E aí, como nós lidamos com essa realidade? Como nós lidamos com esse contexto? Como nós lidamos com essas verdades dos dias atuais? Outra coisa importante, nós passamos a ter mais pessoas, agora, agora, terminando a ajuda do governo, você vai ter mais problemas financeiros na igreja. não só em relação à contribuição deles, mas em relação àqueles que vão precisar de nós, porque fecharam milhares de emprego, milhares de empresas, microempresas que fecharam. Se for necessita também empresas fechadas, microempresas, milhares de empresas fechadas. O que significa isso? Que pessoas vão bater a porta dos pastores e pedir ajuda, misericórdia, paga meu aluguel, luz, água, telefone, como é que eu faço? Quem vai pagar? Então, são problemas outros que vêm. E agora, é preciso que nós, pastores, sejam também preocupados com os problemas espirituais que surgiram. E que problema espiritual, pastor Israel? É o problema dos desigrejados. Primeiro, os desigrejados. Quantas pessoas ficaram desigrejadas da sua igreja? Quantas pessoas deixaram de vir na minha igreja? Que eu sou pastor, na sua igreja, por ser pastor. Quantas pessoas deixaram de vir? E já se conformaram lá e já não estão mais se importando em vir para cá. Esses são os desigrejados. E além desse problema dos desigrejados, tem muitos pastores que desviaram mesmo. Foram assistir televisão, for assistir jogo, foi jogar, foi assistir coisas de madrugada e foi, e aí está afastado da igreja. Tem muita gente espiritualmente ruim. Tem muita gente com a fé abalada, fé abalada. Então, é esses desafios que eu estou chamando você a pensar sobre esses desafios. Pensar sobre esses desafios. Se você pensa sobre esses desafios, você, como conselheiro, como pastor, vai começar a abrir a sua visão, seus olhos, seus olhares, vai perceber. E além disso, tem outra coisa agora que é para vir, que não se sabe o que vai acontecer em 2021, você vê mais pandemias, mais mortes, mais problemas. Aí sim, você vai ter uma calamidade espiritual e emocional dentro das igrejas. Então, esse é um problema seríssimo, complicadíssimo, terribilíssimo, que nós estamos enfrentando. E nós precisamos, nos próximos vídeos eu vou falar sobre nossas bases, que nós temos que nos preparar para aconselhar as pessoas, para lidar com as pessoas, para cuidar das pessoas, e para salvar as pessoas dos seus dramas, de suas dores, de suas angústias, de sua fraqueza espiritual, de sua sofrida espiritual, de sua indiferença espiritual, dos seus medos, das suas depressões, ansiedade, estresse, coisas que caem em nossa mesa, em nosso gabinete, em nosso ouvido, em nosso telefone. Nós vamos ouvir pessoas reclamando, pessoas em crise, pessoas murmurando, pessoas tristes, pessoas desanimadas, pessoas doentes, pessoas terrivelmente arrasadas. Este é o seu desafio, o meu desafio de pastor, de conselheiro, de pessoa que está com o olho voltado, focado em Deus e na sua igreja. Foco, nós estamos de foco em Deus e na sua igreja, para cuidar desta igreja de uma forma toda especial, de uma forma sábia, prudente, que a gente possa cuidar da igreja, os olhos, com os pés no chão e a mente no céu. E os olhares, e o olhar focado nas suas ovelhas, nas nossas ovelhas, das pessoas que precisam de nós, nosso apoio, nossa ajuda, nosso trabalho, nosso acolhimento, nossa palavra, nosso trabalho online com eles, nossa ligação, nossa palavra, a palavra do pastor, a palavra de alguém de confiança, é preciso ser ouvida nesta hora, onde as pessoas não têm para que apelar, não sabem o que fazer, não sabem onde encontrar a saída. É preciso pensar num caixa para ajudar essas pessoas nessa cidade, que vão vir, aparecer agora no janeiro, já devem estar aparecendo na sua igreja, nesse início de ano de janeiro, já apareceram na sua igreja, e na minha igreja apareceu. é preciso a gente pensar seriamente, o que fazer? O que farão, varões e irmãos? É hora de pensar, refletir, se orientar, buscar a graça de Deus, buscar a sabedoria, e fazer o melhor que você puder, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe você, seicamente, um grande abraço, que você possa pensar nisso agora, preste bem atenção, mas não resume o que eu disse. Neste áudio, eu estou falando do que restou da pandemia. Claro que tem algumas igrejas, que nem a igreja de saúde dizia assim, nós saímos com muito mais menos, nós saímos com caixa muito mais cheio de dinheiro, nada disso. Ninguém tem vantagem a contar, a não ser quem fez um bom trabalho, para manter as igrejas na igreja, e conseguir manter os 90% diante da igreja. Esse, glória a Deus para a sua vida, para a vida daquele que, Deus diz, que nem falou durante cinco meses com as suas ovelhas, abandonou completamente as suas ovelhas, as ovelhas abandonadas pelos pastores. Talvez foi essa a forma que você achou, e dizer para eles, nós precisamos nos reservar, e você não falou nada com ninguém. Ou muitos pastores não fizeram, para preservar os crentes, para quando voltar para a igreja, voltar para todo mundo. Se eu faço online, eu posso imaginar, quando vai voltar para a igreja, está tendo tudo online. Você pensa assim, quando você tiver os cultos oficiais, você suspende o online, para que as pessoas possam vir. Mesmo assim, você não vai atender aqueles que estão doentes em casa. Então, é um desafio, bastante interessante, que a gente tem que atentar para essa realidade, atentar para esse momento, atentar para essa batalha espiritual, emocional, financeira, que está, essa batalha está travada. Esta é a realidade do nosso momento, outras crises podem não vir, e a coisa vai se complicar. Então, nós precisamos da graça, da misericórdia do Senhor Jesus. que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe você, que Deus nos dê graça, pastores, a nós, para que tenhamos um trabalho digno de honra, nesse momento de tanta dificuldade. Um abraço, Deus abençoe você, e na paz. Revistas de Escola Dominical da CPAD do primeiro trimestre de 2021. Lições bíblicas de adultos com o tema, O Verdadeiro Pentecostalismo. Estudaremos pontos da doutrina pentecostal, que nos identificam como um movimento poderoso do Espírito Santo. Prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais, comentada pelo pastor Ezequiel Soares, autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência da religião, professor de hebraico, grego e apologia cristã. Entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo, o compromisso com a palavra de Deus, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons, os frutos do Espírito, o poder para curar, e muito mais. O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós. Esta é nossa identidade. Este é o legado dos céus para todo cristão. Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus. Ligue agora! 0800 021 7373. A ligação é gratuita! Ou acesse nossa loja virtual, cpad.com.br. A venda em todas as lojas da CPAD e na livraria mais próxima de você. CPAD, a editora da Escola Dominical. Não temas, é hora de virar a página!